Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de tonelada com mil quilos de pura FPS pra vocês. Vídeo de hoje, gurizada, jogando BF1 novamente e hoje com a M1918 de assalto, cara. De assalto ou do suporte? Suporte, meu irmão. Isso é louco, cachorro. Já tomei um tiro de snap aqui e já to taquei uma granada ali. Muito louco em cima dos inimigos lá na A, cara. Tem que se ligar nesses inimigos da A, velho. São muito perigosos. São muito perigosos. Malsento o dedo desse bagulho, cara. Estamos já aqui no Domination novamente e hoje com 150 tickets, né? Pra demorar um pouquinho mais, né, cara? A última vez vocês pediram pra trazer o gameplay mais... demorado aqui, beleza? Vamos jogar aqui um pouquinho, cara. Espero que não seja tão rápido. O meu time não jogue bem. O meu time adversário não jogue bem. Seja bem disputado, beleza? Essa arma aqui, velho, é super poderosa, cara. Ela só tem um defeito. Porque ela só tem 20 balas. Mas isso aí, pra mim, não é defeito, tá ligado? Da esquerda. Você tem que saber jogar com ela, velho. Eu acho que tem um pelegrito aqui em cima, cara. Se tiver, eu vou matar na faca, tá ligado? No porrete. Porque... Oss... Aquela, ó. Hahaha, desgraçado. O médico camperano, cara. Você vê o naipe dos gringos, velho. Porque eu não tô encontrando partida brasileira, Grisada. Infelizmente. Não tô encontrando, beleza? 3 barra 0 aqui, normalmente, nesse mapa aqui, que eu acho que... No começo não tinha esse mapa, beleza? Eu acho que veio liberar aos poucos depois, tá ligado? Já dominamos aqui a A e a B. Então vamos segurar um pouquinho e mirar na C, cara. Os inimigos com certeza vêm da C. Opa, tem um aqui, né? Tem... O cara tá paradão. Tem que tomar na cabeça, velho. Só não foi HS porque Deus não deixa, tá ligado? Então... O cara tá aceitando... Olha... O cara tá aceitando um dedo à lei. Já tirei a cara, velho. Porque eu sou maluco, cara. O cara tá ali, de boa. Caixa de munição no chão. Vamos lá. Segurar aqui, ó. O caba tá indo lá na B. Então vamos lá. Na B não, na A, cara. Tudo é ver com fundo, tá ligado? Vamos lá defender as bandeiras, cara. Nosso objetivo é defender as bandeiras pra ganhar mais pontos. Ok? Muita gente tá gostando do BF1 no canal. Então vamos trazer BF1, cara. Porque BF1 é um jogo do caralho. Só não tô conseguindo trazer com mais qualidade porque eu sou um cartão SSD, velho. Então, se eu botar num gráfico maior, o meu FPS cai muito. Então tá num gráfico mínimo em 1280x720, beleza? Minha resolução é essa que eu tô jogando no BF1, infelizmente. Queria muito trazer em Full HD com todos os Paranaui e gráficos num talo. Mas pelo menos 720x60 FPS eu acho que já tá legal pra caramba, né, gurizada? Eu vi esse cara ali, eu não sei como, mas tudo bem. Já matamos ele ali. Pegamos todas as bandeiras, cara. Tem um cara aqui deitado, feito um papangu, meu irmão. Tem outro ali, ó. Ah, mas foi aí assiste. Beleza. Tá tomando a cabeça, meu irmão. Tô perdendo o objetivo tchala aqui, vamos ver onde tá esse inimiguinho aqui. Ah, tamo de boa aqui, ó. Haha, o esquadrão tá foda, meu irmão. Não pode tá melhor, né, cara? Perdemos o objetivo... Brava, beleza. Então, já vamos mirar lá, né, velho. Os inimigos tão tentando aqui. Deixa eu ver aqui se pode... Deixa eu ir na faca mesmo essa porra. Vai nada. Aqui, que você é na bala, meu irmão. Não gastei a granada ainda. Tá de boa. Vou botar com a lei, ó. Vê se rir alguma pessoa que tá vindo pela B, né, velho. Tá, ataquei muito perto. Acho que tem gente pra caramba aqui, não tem? Ih, rapaz, tem gente aqui em cima. Sabia? Em cima não era nada, mas era do lado. Vai, bota a carinha, velho. Tô usando um scopezinho da hora aqui. Ajuda pra caramba, tá ligado? Ajuda pra caramba, porque eu sou vesgo. Então, já fica bem melhor, tá ligado? E vocês que jogam BF1, cara. Então, entra no... No LCC aqui. Eu tô sempre jogando no TS da LCC, velho. No TS da NES, se vocês conhecem aí, quem joga o All Face. Que acompanha sempre o canal do Tonelada. Beleza? O objetivo do Charlie aqui foi pego. Entrar aqui dentro, beleza. Vou entrar aqui e vamos camuflar um pouco. O cara aqui tentou escapar, mas não conseguiu, né, cara? Mas não conseguiu, porque o Tonelada é maroto, velho. Ah, o cara vai vir aqui, ó. Tá com raiva de mim? Será se ele vai vir? Ah, ele veio, velho. Só não sabia que é onde eu tava, tá ligado? Então, se fodeu. Contronamos todos os objetivos de novo. Agora ele quer saber onde tá o respawn inimigo, cara. Eu quero mesmo saber onde tá o respawn inimigo, pra saber onde ele troca as balinhas. O respawn inimigo tá na A, velho. Tá na A, então... A trocação já fica a cavala novamente, hein. De jeito de nascer ali, mas os meus amigos já tá pegando, então eu nem vou pra lá, velho. Já vou mirar na A aqui e vamos ver o que a gente pode fazer na A. Aqui, ó. Opa, sai. Sai. Opa, vou rilar um pouquinho aqui. Eu tô fudidão aqui. Ah, mano, o bicho tava em cima, mano. Olha as ideias. Mas tá bom, tá bom. Não morremos nenhuma vez, velho. Temos 7... 14 barra 1. Puta que paral. Tonelada tá jogando nice nessa partida, hein, moleque? Tô jogando nice nessa partida aqui. Que porra é isso aqui, meu irmão? Que porra é isso, caralho? Taca logo a granada aqui. Os caras vão vir em cavalo, né, em cima do tonelada, como sempre. É, já morremos aqui. Fui falar do KD. Já morri duas vezes, hein. E a galera tá maluca, velho. Já pegaram a Alpha e a B, então... Ah, mas a Alpha é nossa de novo, hein. Mas vi que o nosso time aí já tá... Tá ligado na mãe, então os bichos vão vir aqui maluco, velho. Então vamos devagarzinho aqui... Pra mirar primeiro de que eles. Como é a servidor gringo, tem aquele delayzinho, né, cara? Eles tem um pouquinho de vantagem. Acima dos BR, então... Vamos devagarzinho, senão a gente... Acaba se fodendo na trocação, hein. No X1. Como fala os jogadores de FPS. Beleza? Acho que tem um carinha aqui, ó. Não disse? Beleza. Vamos lá devagarzinho. Trocação tá cavala. Tô só num esconderijo aqui. Opa, mas foi o quê? Mas foi o quê? Foi assiste, né, velho? Só que era alguma pessoa que tava aqui, velho. Novamente controlando todos os objetivos. Estamos de boa. Ok? No bagulho aqui. Vamos pular aqui aí o cercado. Não vamos destruir. Pra não gastar a baleta. Pra não perder na trocação, né, velho? Já vai mirando aqui, ó. Eita, tirei a cara. Tirei, que aquele cara ali é quase imortal, meu irmão. Se fudeu. Tem outro aqui dentro, meu irmão. Ah, mano. Puta que pariu. Não é que eu fui matar o outro, cara. O bicho me matou de... Opa, tamo ganhando aí. Não é que eu fui matar o cara, meu irmão. O bicho tá com a fumaceira aí, meu irmão. Ora, meu irmão. Aqui racha tudo no meio, meu irmão. Até parei daqui. Porque tonelada é like a bolas, meu irmão. Uma granade. Puta que pariu. Nossa senhora. Da onde veio essa granada, velho? Olha da onde veio. Filho da... Mãe. Ah, tomei na faca, velho. Costinha é foda, hein? Mas pelo menos tava sem life. E já tá acabando, gurizada. E é isso aí. Se você gostou dessa gameplay, deixa teu like aí. Tentei trazer uma gameplay mais corrida, mais alimentada, né? Então, não deu porque o nosso time é foda, meu irmão. Fui mais que... Fui mais que joguei basicamente, né? De suporte. Espero ficar... Ah, não. Acho que não. O cara jogou ali melhor do suporte, beleza? Galera, deixa teu like se você gostou do vídeo. Esse vídeo foi super legal. Super massa pra caramba. Então, super massa. Tamo junto, gurizada. Fica com Deus. E quem é ateu, fica bem. Até mais. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar teu like, hein? E o canal do cara que me ofereceu esse jogo e me comprou pra mim, tá na descrição do vídeo. Vai lá e se inscreve no canal do cara que o cara é pica. The Hunter. Tamo junto, The Hunter. E o canal do cara que o cara é pica.